Você já viu que Deus escreveu a sua sorte com o dedo dele? Como é que é essa história, Thales? Eu estava fazendo uma música e a minha esposa sempre fica Amor, e aí a música? Já terminou a música? Já fez a música? Já acabou? Ela é fã do marido? Ela é fã! Aí eu falei, amor, eu gosto de esperar o Espírito Santo falar comigo E Deus deu a letra e o melodia, mas ficou faltando uns pedaços e não veio mais Aí ela falou, mas tem que acabar e tudo Aí eu abri lá o e-mail, tinha um e-mail lá do missionário Com as frases e uma história que ele escreveu A nossa história, a história nova da nossa vida Já está contigo aí, irmão É escrita, pega o dedinho assim Diga assim, a minha história é escrita pelo dedo de Deus Então diga, Jesus pode escrever a minha história de novo Tem hora que eu levantar o dedinho, você levanta o dedinho também Amém? Aleluia Então vamos cantar Coloca a mão no seu coração Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado Era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado Eu disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Quantos são filhos de Deus aqui? Diga aleluia Pedi perdão Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Deus sabe quando eu chorei E ele foi fiel comigo Agora só bom pro seu coração Aleluia Arrancou aquela tristeza que doí Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje E ele é meu melhor amigo E o seu também, então diga glória a Deus Viver com meu Jesus é lindo Feche suas duas mãos assim, fechá-las Levante elas e junte as suas forças comigo Clame a Deus Clame a Deus Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu próprio coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escreve, escreve, escreve Vamos lá no ar, escreve Escrita pelo dedo de Deus Como é que é a sua história agora O povo de Deus Como é que é a sua história agora, o povo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado Disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Os filhos de Deus digam aleluia Pedir perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é livre Mãos, levanta e junte as suas forças Junte as suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus É muito boa É quanto eu gosto de falar É que eu gosto de ser um fraco É que eu gosto de ser um fraco Que eu gosto de ser um fraco Junte suas forças Junte suas forças E clame a Deus E escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Aleluia Amém